Nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, o programa Morning Show da Jovem Pan recebeu a economista Renata Barreto. Conhecida por seu curso que debate as diferenças entre o comunismo e o capitalismo, ela opinou sobre a economia chinesa e a liberdade de expressão no país. Segundo ela, se você for olhar, empresas grandes como Apple, Coca-Cola e Nike fizeram acordos escondidos para fazer investimentos bilionários na China. Acabaram cedendo as pressões do Partido Comunista Chinês de censurar informações. Houve uma postura horrorosa da China no começo da pandemia. Médicos sumiram. Essas coisas mostram que o controle social social do Partido Comunista Chinês é um perigo muito grande. É um produto bizarro de mistura do capitalismo e do socialismo. O próprio Partido Comunista percebeu que os moldes socialistas não funcionam. Porém, o controle social e civil, sim. Acontecem coisas na China que são absurdas, sem contar a perseguição étnica e os campos de concentração.